falar dela, da nossa mascote, Carla Zambelli, notícia da CNN Brasil, vou colocar aqui grandão para ler para vocês, pois é, a Zambelli quer desafiar, para variar, o Supremo Tribunal Federal, Zambelli diz que vai recorrer da decisão de Gilmar Mendes e que não entregará a arma dela, não temos ainda notícia sobre a arma dela, André Carneiro falou, ela acha que vai safar por conta do marido Milico, eu também acho, eu acho que ela está confiando demais em coisa de menos, deputada federal informou a CNN que está em missão na Itália e só retornará ao Brasil entre os dias 23 e 24 de dezembro, entre hoje e amanhã, mas disse que não vai entregar a arma, a deputada federal Carla Zambelli informou a CNN Brasil nesta quarta, dia 21 de dezembro, que está em missão na Itália e só retornará ao Brasil entre os dias 23 e 24 de dezembro e não vai entregar sua arma na Polícia Federal. Na terça-feira, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão do porte de arma da deputada, depois do ataque que ela fez covarde ao jornalista Luan Araújo. O ministro atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou que Zambelli deve entregar a pistola dela e a munição em 48 horas. A parlamentar explicou que vai recorrer, segundo ela, não há razão para entregar a arma, uma vez que a decisão suspende o porte e não a posse. Zambelli disse ainda que a circulação dela com a arma na rua está proibida, mas reforçou que pode manter uma arma em sua casa, já que tem o registro. No dia 29 de outubro, às vésperas das eleições, a deputada federal foi abordada e se desentendeu com apoiadores de Lula, com um apoiador, que é o Luan Araújo. Ela sacou uma arma e apontou em direção ao homem que perseguiu até um estabelecimento comercial. O policial militar que acompanhava a deputada chegou a efetuar um disparo que, segundo a perícia, foi constatado como acidental. Ninguém ficou ferido. Deixa eu ver aqui. Na decisão, o ministro afirmou que, diante das informações colhidas até o momento, não há indícios de um uso da arma para além dos limites da autorização de legítima defesa. Só que o Gilmar Mendes suspendeu aí o porte. E, ó, Carluxa, se você não entregar a sua arma, você vai começar a ter problemas. Elina Silvana falou que ela sequer foi diplomada. Ela está mesmo se garantindo com milico ou com a extrema-direita mundial? Acho que ela está pedindo pinico com a extrema-direita mundial. E um dos amigos da Carla Zambelli, infelizmente, eu não vou passar vídeos aqui da Jovem Pan, gente, ele está começando a se ferrar muito, mas muito mesmo. Eu vou mostrar como é que está a situação desse sujeito no Twitter e aí depois eu vou falar um pouquinho a respeito dele para vocês entenderem a gravidade da situação. Enquanto isso, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando. Quando a Zambelli passou a ser alvo de pedidos de investigação, justamente a gente teve ela defendendo o neto do ditador militar João Batista Figueiredo, que é o Paulinho Figueiredo. O Paulinho Figueiredo, ontem, foi protagonista disso aqui que eu vou mostrar para vocês. Infelizmente, não vai dar para mostrar o vídeo, mas tem aqui a descrição do que aconteceu. Esse perfil Sleeping Giants, que denuncia para marcas e patrocinadores de mídia, foi para cima da Jovem Pan ontem. E aí eles escreveram isso aqui no Twitter. Agora, Paulo Figueiredo está novamente defendendo na Jovem Pan que Bolsonaro acione o artigo 142 para uma intervenção militar no Brasil. Comente aqui embaixo, desmonetiza a Jovem Pan se você acha importante que nenhuma empresa financie um golpe no país. Olha aí, eu tenho o Paulo Figueiredo, que está à esquerda aqui, desse jornalista que nem merece ter o nome citado. STF prepara a resposta caso Bolsonaro acione as Forças Armadas. Segundo o site, corte pretende derrubar o decreto com base em decisões anteriores. E o Paulo Figueiredo estava defendendo o artigo 142. Estamos denunciando o conteúdo dos golpistas da Jovem Pan em nossos grupos de WhatsApp, diz o Sleeping Giants. Entre e ajude a combatê-los, justamente. Ó, até a Denise Toledo, que era da Jovem Pan, falou Esse cara não merece ter lugar de fala, sempre conversa rasa e tendenciosa, não importa a ideologia. Muita panfletagem e pouca consistência. O Desmonetiza Jovem Pan estava nos trending topics do Twitter com milhares de citações. O Sleeping Giants colocou lá o Boticário, falou Olá, o Boticário, tudo bem? Nesse momento de tanto ódio, é muito importante espalhar com amor com o Boti. Infelizmente, encontramos seu anúncio num site que propaga ódio e guerra civil. Por favor, desmonetiza a Jovem Pan. Nos ajude a conscientizar a empresa, marcando ela nos comentários. Então, eles foram também para cima da Caoa, da Huawei, do Banco Safra, do C6 Bank, da Lacta, do Boticário, da Yamaha Brasil, Lacta e Sunup. Eles foram para cima, em cima disso tudo. E aconteceu deles finalmente desmonetizarem, gente. Saiu no Portal Wall. Eu vou ler a notícia aqui para vocês, para vocês entenderem. Então, não só a Zambelli está em apuros, tá, gente? Os amigos da Zambelli estão numa situação realmente muito complicada. Então, é isso. Após campanha nas redes, a TIM anunciou a retirada do patrocínio da Jovem Pan. Vamos entender aqui essa notícia e vamos ler junto para a gente entender tudo. Que engraçado, não está tremendo não. No YouTube, eu estou vendo aqui, está super normal a minha conexão. Mas vamos então para a leitura aqui. Após campanha nas redes, TIM anuncia a retirada do patrocínio da Jovem Pan. Splash no UOL. Vamos ler juntos aqui essa notícia para a gente entender direitinho o que está acontecendo de facto. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. É o StreamYard mesmo que está com um bagulho meio esquisito aqui. Mas vamos aqui seguindo para a gente entender direito essa notícia. TIM informou que está solicitando a revisão dos seus anúncios vinculados no canal da Jovem Pan. A decisão veio após uma campanha nas redes sociais para que marcas desmonetizem o canal. Em uma publicação feita no Twitter, em resposta ao perfil Sleeping Giants, a operadora declarou. Olá, já solicitamos a revisão dos nossos anúncios vinculados nesse canal. Reforçamos que a TIM não está ligada a movimentos políticos, nem compactua com disseminação de notícias falsas e discurso de ódio. O perfil que se identifica como um movimento de consumidores contra o financiamento do discurso de ódio e das fake news, que é o Sleep Giants, publicou um vídeo compilando alguns trechos de noticiários da Jovem Pan sobre a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, ocorrido em 6 de janeiro de 2021, por partidários do então presidente Donald Trump, protestando contra a vitória de Joe Biden nas eleições de 2020. Os trechos reunidos no vídeo mostram comentaristas e jornalistas da Jovem Pan dando legitimidade ao movimento e ao discurso de que as eleições legítimas teriam sido fraudadas. Em seguida mostram os recentes ataques antidemocráticos em Brasília, realizados no último dia 12 de dezembro por bolsonaristas. Recentemente, Brasília mostrou que seremos reféns de um novo Capitólio, enquanto a Jovem Pan lucrar com discursos golpistas. Completo tweet pedindo que as marcas reavaliem o patrocínio econômico da Jovem Pan. No mesmo fio, o movimento também buscou respostas de outras marcas, como a Caoa, Cherry, Huawei do Brasil e Banco Safra. Em novembro, o YouTube decidiu, por conta própria, desmonetizar canais da Jovem Pan por desinformação eleitoral. E aí tem a mensagem aqui da Tim. Olá, já solicitamos a revisão dos nossos anúncios veiculados nesse canal. Reforçamos que a Tim não está ligada a movimentos políticos e nem compactua com disseminação de notícias falsas e discurso de ódio. Acessório de Bolsonaro. Demitido do grupo Jovem Pan dois dias depois do segundo turno das eleições, o jornalista Guga Noblar contou que considerava difícil viver ali. A Jovem Pan, durante as eleições, sem dúvida, se comportou muito como uma mídia bolsonarista, um acessório do Bolsonaro que está a serviço da narrativa do Bolsonaro. Contou em entrevista ao Splash. Para Noblar, a emissora está no dilema de como amenizar a linha editorial e conquistar mais anunciantes e mais credibilidade, porque ser muito extremista mancha a reputação de qualquer empresa, sem perder o público fiel e militante que garante uma audiência gigantesca. É muito difícil trocar essa imagem de rádio bolsonarista. É possível. A rádio tem 80 anos de história, tem mais história do que os seus atuais donos, mas é delicado e talvez passe por mudar a atual direção da rádio, o que não vai acontecer. Eles vão continuar tentando agradar esse público bolsonarista. Opina o Guga Noblar, que é um querido, falou sobre a demissão aqui dele justamente nesta Folha Democrata. E a gente está aqui falando da campanha do Desmonetiza Jovem Pan. Essa situação da Jovem Pan nesse contexto todo.